Se você está procurando uma maneira fácil de melhorar a iluminação do seu veículo, o kit de lâmpadas LED Slim é a escolha ideal. Com acabamento em alumínio e dissipador em sua estrutura, o kit vem equipado com o moderno LED CSP duplo, que proporciona uma luminosidade de 11.000 lumens e uma tonalidade branca de 6.000K, aprimorando o foco e permitindo uma melhor visualização de placas e sinalizações. A instalação é muito simples. Basta retirar o encaixe do LED e utilizar a chave que já vem com o produto para encaixá-lo no farol. Depois disso, é só colocar a lâmpada junto ao encaixe e pronto! Seu LED estará instalado no farol do seu veículo. Além disso, o LED Slim possui um índice de impermeabilidade IP68, garantindo que o kit seja resistente à água e possa ser utilizado em diversas condições climáticas. O reator embutido na peça permite uma instalação mais fácil e simplificada. Não perca a oportunidade de melhorar a segurança e a visibilidade do seu veículo com o kit de lâmpadas LED Slim.